Vamos entrar no carro no marco Chegando no marketing Estou bem longe ainda Está aí dentro Focan? Estou descansando aqui Tá, tem um veículo dele chegando lá BTR BTR? Tudo bem, onde o inimigo está? Ah, eles estão indo Certo, eles estão indo E a 10 pontos Me viu Focan, A019 Positivo Focan, A019 Positivo E um caminhão A1152 Focan, A0193 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 Boa sorte, SQ2! Ah, S.L.s down! Yeah, they're in this... Compound area of the... MRAP coming up, to ourself! Roger, we got that! Yo! There's a .50, I'm nervous here! Okay, I'm open! I'm open! Enemy lies outside of this compound O M-Rap gunner's dead! Ah, I have time, I have time! Hello! I have time. Here comes the halley Tomou? Tomei Por headpoint Faltar 40 segundos 24 segundos Cair Caiu Tem oito espaços do headpoint ainda Oito saltos ainda O médico está longe Acho que pode ser um sniper Você spawnou lá no helipoint? Isso Tentar avançar por baixo Push up, push up Push up if you can Shit, somebody get to your cell so we can drop the rally On my way, on my way Never mind We need a medic Yeah Sorry, I'm the only one The enemy markers are on the map right now Estão no chão ainda Fulcan? Estou ainda estou E aí caiu o médico Eu vou, eu não sei ele está correndo para cá, acho que ele vai vir aqui Eu ouço a radio, é perto da Havmark, south-east Eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando com a vista Roste, você precisa de água ou você está bem? Sim, eu estou com você agora Eu vou descer, amigo Ah, caiu. Loste Desculpe, desculpe Desculpe, cara Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe 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 Aí Desculpe 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 Because we'll probably need it Cê tá ouvindo o avião? Bem longe Me lasquei Morreu? Não me acharam aqui Vamos tentar aqui GY, você tá certo? Sim, eu só tive um tango no rio Nós nos contamos Ou quase Eu vei bandagando Tem um tank vindo lá embaixo Vamos lá Nós não podemos cap a village Morreu? Numb, speak Vamos Eu acho que o mic do SL está rompido Não tá caindo aqui não Não tá caindo porque aqui não é o alvo Porra Nós perdemos algum aqui Nós perdemos lá embaixo Porra Eu posso confirmar que nós podemos cap Esse lugar particular Então... Tá vendo? Uma das bandeira roxa lá Lá em distrito Lá, olha Lá está cinza Ah, os caras estão invadindo Ah, mas tem uma galera lá Não Tem que pegar a linha do jogo, né? É... 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 Tem que pegar Exactly Pais Tem que pegar N ruim Cóienna Não tem... Tem A veces Ah, eu tenho tag Eneminha, radio me, towedavator to your north Num, shall we grab that radio or stay here? Do we hold position? Copy Can you at least mark it for the rest of the team? Somebody cover the northern entrance, I'm gonna go and bandage F. Playa, please Coming to bandage you, dude We only need one person on the northern entrance, or the western entrance I'm watching the north Alright, cool I'm watching the northeast 060 SL, I need you to mark my position, enemy radio in half Nice He's down Nice You wanna take it? Ok Alright, I guess we're headed back to market That's why the lead said district Ah, my best We're only in one spot, though They need to put up like a fob or something near them Um, this walk is gonna take super long I'm behind you What? I'm behind you I'm on your side Oh No, do you think you're gonna be able to get the right to work? I'm behind you I'm behind you I'm behind you Just go to the fob, fuck it You're gonna have to mess off SL, then Caiu, Focan? Cai, tem um médico aqui comigo Picking you up right now, I don't give up, please Thank you, doctor No worries He revive you and then cure you with the medical kit Because you don't get too much Shit Shit Medic Ow O médico morreu Thank you Thank you, guys If I pick you up, you need to move from here You're making us all targets You're making us all targets Wait a minute? Relocate, whatever you do, just get out of there Alright Flaya getting you up Okay I don't see 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 I see a Vulto I don't see I see a Vulto there We need squad lead and one person to spawn on Rally So we can refresh it So we can refresh it Toto, I guess that's you, man Yeah, I got 30 seconds Hold your spawns Hold your spawns We gotta get out of here We gotta get out of here It's alright No worries Alright, go ahead and burn the Rally I got it I was with two One in front and one in the right God, you're full, huh? Only 60 seconds on Rally But I think I took that one on the grenade, buddy I took one on the grenade there, beautiful Boys, I can't get you up, I don't have any bandages I'm gonna take the sniper You're a sniper? Yeah, but the shit is that he's without Rally Point, dude He's down there alone So if we can and Ackbar Look, he's trying to put the Rally Point, there's no one there 30 seconds to new Rally Oh, he'll get it No, Rally Point alone, he doesn't put it He said 30 seconds to go Rally So, 30 seconds to liberate the Rally Someone has to be next to him Ah, I understand Yeah, definitely a machine gun or something Ah, I should meet you in Rally's village, correct? Yeah, if you can make it Copy that, on my way Everyone else who spawn in Stay on the west side of this berm Try and stay in cover We're not going to engage until we get to the market I'm going to respawn now I'm going to get out of the sniper If you want to take the sniper There's still there He's 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 still there Well Huge Huge He's still there Plus God Cheguei a me engasgar com vapor Boa Chegou a arrepiar o bico do peito Get em wolf Hunt down that radio Ah Eu peguei tipo 5 deles Mas um peguei Não Eu não sei o que ele ta querendo não Você entendeu? Deu Deu também Tem muitos inimigos no marco Sim 5 tem controle do centro de distrito Então todos eles estão indo Para o marco O problema é que Não sei onde eles estão indo Para o marco O que eu gostaria de fazer É a circular em frente Para o marco 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 Eu vou poder Um novo rally Aqui em um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Ah Ele mudou o rally point Para o marco Ele mudou o rally point Ele esperou chegar perto dele Aqui Tina Um segundo Qu Improve Um O Bem, não é destruído, mas provavelmente é profundo em território inimigo, por que os looks? Sim Parece meio abandonado para mim Ele está dando uma espicotada para mim aqui, os lags Sim Eu vou escolher o cinto quando está correndo Eu vou dar uma walker Ok pessoal, vamos pôr aqui tranquilo e quieto Vamos tentar encontrar o radio antes de nós Vamos tentar encontrar o radio antes de nós Vamos ver se ninguém está aqui Não, eu não encontrei nada Ok, vamos começar a pôr para o mercado do norte Vamos lá 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 We're taking the back Ok, não consigo ver nada do meu binocular, então vamos continuar em. Ação. 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 eu sou um idiota você tem ele? eu não sei eu estava surpreendendo eu estou pressionando 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 caramba eu acabei de cara com o maluco onde estava? você seguiu pela direita ou pela esquerda? dentro do complexo quando você entrou seguiu pela direita ou esquerda? segui pela direita e aí eu entrei ok, veja o i-mark nós temos alguns inimigos lá e para o norte você tinha chegado a subir o morrinho ainda? não eu estou dentro se você abrir o mapa aí do lado esquerdo eu estou vendo você eu estou vendo você ele estava à sua direita ou não? não, 12 horas bem na frente eu não tenho bandages dentro da casa? não, eles estavam passando o murinho eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo Como não, só médico A gente foi respawnar, né? O Hellipoint tá aí atrás, ó Tá Peguei um aqui Pegou você? Caiu Já pegamos já E... é... aí tá muito aberto, tá? Vem pra cá não, hein? Se agulha pra ir pra cá Ok, ainda temos muitos contatos no lado do sul Eles provavelmente estão trabalhando pra Rally, então vamos passar Eles só tomaram o distrito E... Rally Rally point vai subir, grande Rally Ok Até agora não montamos nenhuma FOB ainda, cara É incrível É, tá terminado 8 tickets Ó, inimigo perto do Hellipoint que ele falou Vai berrar então o Hellipoint ali Torcer pra aqui não Pula, filhote Ai, cacete Matei um Matei um Êêêêêêêêêêêêêêêêê Hehehe Dó uma campeirada agora aqui ó, de leve Por que todos os veículos estão tão longe? Eu garanto que eles usam essa loja como transporte E não tem mais gravação por aqui, valeu!